Que a gente possa semear a cada dia somente coisas burras, tá? E que Deus possa mandar pra gente muita saúde, pra gente poder se encontrar por muitas, muitas vezes com esse povo maravilhoso. E essa canção, vocês cantem junto comigo, cantem junto comigo, eu vou mostrar pra vocês como é que é essa canção, é desse jeito assim ó, vamos junto, já vamos pra cima, senhor, senhor, senhor. Se me ando a palavra de Deus, como a minha humilde canção, lá vou eu pelo mundo afora, pra cumprir a minha missão. Meu cantar traz o brilho do sol e o perfume da flor do serdão, meu cantar é pra um mundo melhor, é de paz, amor e perdão. A semente que semeio, ela não brota no chão, a semente que semeio, ela brota no coração. A semente que semeio, ela não brota no coração. A semente que semeio, ela não brota no coração. A semente que semeio, ela não brota no coração. A semente que semeio, ela não brota no coração. Semearei a semente do mestre de avião, semearei pelos ares, eu irei além das montanhas e de barco cruzarei os mares. Para as famílias do mundo inteiro, com amor estarei em seus mares, nos caminhos que a vida me leva. A semente que semeio, ela não brota no coração. A semente que semeio, ela não brota no coração. A semente que semeio, ela não brota no coração. Eu quero ouvir o grito de quem está feliz nessa tarde aí. Viva a nossa melhoridade do Brasil! Viva! 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 Viva!